Ah, se não fosse o amor Era que naquele tempo a gente não transava com camisinha, era sem camisinha Aí todo mês nós pegávamos um bucho Todo mês que estava fora Uma coisa que ela disse que ela vai dizer a vocês Não vai dizer a mim, vai dizer a vocês A essas pessoas que condenaram a homenagem E disse o que? Eu mandei elas lembrar do passado delas Lembrar quem é elas, o que elas faziam Bem fui Mandei recado não Ah, eu conheço muitos aqui Que frequentam só pra... Pra dizer, aqui tinha um deles que era Um bichão aqui que era quem dava meu luxo aqui Sim Pra eu dizer que ele era um, ele nunca foi Bancava suas coisas só pra senhora dizer na cidade que saia com ele Porque eu dizia os colegas dele Não era na cidade não, porque ele vinha mais uma turma Ele mantinha a senhora, dava as coisas só por isso? Mas entrava no quarto Entrava Virava a roupa Não, pra quê? De pessoas da alta sociedade Que quando foi pra levar um filho, um parente ali pra dentro pra mostrar que era macho, né? Aquela coisa Foi bom Na hora que eu dou, apresento uma homenagem a ela Aí acham ruim porque queriam me condenar E eu não sei por que essa condenação que eles queriam A gente tem tanta gente que trabalha, faz trabalho grande aqui em Arco Verde Que ninguém olha pra esse lado Aí eu acho que é defendendo a prostituição na cidade Mas se não fosse o amor Pra recolher o óleo que vazou